Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo com uma notícia sensacional Galera, acabou de ser publicado aqui no site da Playstation Um vídeo mostrando toda a sua experiência dentro do Playstation 5 Mostrando a tela de carregamento, como vai ser o layout, enfim, um monte de coisa E é esse vídeo que eu queria compartilhar com vocês aqui Vamos olhar juntos, porque meu, está sensacional, simplesmente sensacional Bora começar Bom, e aqui galera, a gente tem aquela telinha que quando o controle está desligado Que a gente tem que apertar o PS ali do botão para poder iniciar E eventualmente estar logando aqui no sistema da Playstation A gente teve aqui a apresentação inicial com um rapaz aqui com um japonês E agora a gente vai mudar aqui para o Sid Schumann Que é o rapaz que vai nos apresentar um pouco mais a respeito do Playstation 5 Bom, vamos lá Bom, seguinte, a gente está aqui na telinha, essa tela inicial Aquela de que você escolhe o seu usuário, né No caso dele aqui só tem um usuário, que é o Scott Kinzo Assinante da Playstation Plus Nice, nice, nice Aqui nós vamos logar agora E aqui galera, já estamos na tela do Playstation 5 Olha que da hora Ele até comenta que nesse caso aqui O game que a gente tem de fundo Provavelmente ele vai estar apresentando Vai ser ali o nosso Sackboy do Little Big Planet Bom, muito, muito legal E aqui, como você pode ver na parte de baixo ali A gente tem a alteração, né, dos botões Que em vez de ficar na parte superior Agora está na parte de baixo Que a gente tem o Home Tem as notificações A questão de usuário A gente pode estar olhando quem está online Criar a party Enfim, todas aquelas coisas que ficavam na parte superior Agora estão na parte de baixo do console E agora aqui na frente a gente tem esses cards, né Essas figurinhas, por assim dizer Que são coisas que vão deixar a gente interagir de maneira diferente Dentro do nosso console Muito, muito legal Nesse primeiro aqui A gente tem aqui algumas atualizações A respeito de publishers Ou enfim Coisas que estão Que a gente acaba seguindo dentro do console Uma outra, um card que a gente tem É claro São de atividades que a gente tem assim Seja de estar tirando screenshot Ou de repente gravando vídeo Esse tipo de coisa Bom, e aqui ele continua dizendo algumas coisas E basicamente o seguinte, cara Galera, uma parte que é muito importante Que mostra todo o poderio de hardware do Playstation 5 Que é o seguinte, está vendo esses cards com os jogos e o progresso? Bom, a partir do momento que você clica ali Praticamente instantaneamente Você já é remitido ao jogo que você vai jogar Não é sensacional, galera? Muito impressionante E aí basicamente, né Claro, ele joga um lobbyzinho A respeito aí do Sackboy Big Adventure Que realmente tem bastante coisa para ser feito E é realmente um game que promete bastante Pelo menos para a galera aí, para a gurizada Que curte o estilo de gameplay E aí basicamente ele dá um clique novamente E ele já é imediatamente Volta ali para aquela tela inicial do console Que eles chamam de Control Center, né? Que seria a central de controle, por assim dizer E aí o legal é que você vê todos esses cards Que são sugestões que você pode estar fazendo ali Dentro do game E aí ele continua dizendo Esse card especificamente Você tem ali Aquela missão você está, vamos dizer 33% completa E aí quando você clica Claro, você consegue ver ali Um resumo de todas as coisas Que você tem que fazer Naquela missão Meu, isso ajuda muito Principalmente para aquela galera Que gosta de platinar jogo, hein? E aí uma outra parada muito maneira Que o próprio Playstation já calcula Mais ou menos quanto tempo Você precisaria para estar concluindo Aquela fase ali Que nesse caso aqui, ó Ele mostra ali menos de 10 minutos Para você completar O que é insano, velho Bom, ele comentando que algumas aventuras Algumas coisas assim Acaba que quando você clica Você vai exatamente para o ponto Que você precisa para estar executando Aquela atividade específica Vamos lá Aqui ele volta Vamos ver o que ele vai fazer agora Aí, ó Ali ele está olhando aquele item Que realmente ele falta achar Ah, olha que da hora, mano E aqui ele comenta dizendo o seguinte Que algumas coisas em alguns jogos Claro, obviamente não vão ser todos Mas nesse caso específico aqui Possui um sistema de ajuda do game Que vai te ajudar, por exemplo A estar achando aquela roupinha ali Do Rankin Robes ali Bem da hora E aí, basicamente Você clica ali, ó E aí você vai Num pesquisador ali Num web search Que aí você consegue ver exatamente Aonde é que está localizado Por exemplo A coisa que você gostaria Olha que sensacional, mano Muito, muito legal Ah, eu não sei se isso vai permitir Por exemplo Que nós players Consigamos compartilhar Esse tipo de coisa Com outros players E aí Ah, olha que legal Muito da hora E agora ele vai buscar aqui O Monk Robes Secreto Hum E aí ele achou Claro, graças Hum Aqui ele vai convidar os amigos Para a party Vamos lá, ó Ah, olha que da hora, mano Ali mesmo ele já clica Ele já entra na party E aí ele até comenta Que claro, no próprio Controle do Playstation 5 Já possui sim Microfone, né Para você estar comunicando Com seus amigos Vamos ver aqui Um amigo dele compartilhou ali Que é esse Russo Waters Hum Jogando um Chartered Lost Legacy Olha que legal E a gente consegue Através dessa telinha Ver exatamente o progresso Que ele está fazendo Dentro do jogo Olha aí A gente pode clicar ali E colocar nesse Você cria um Uma imagenzinha Igual o celular, né, mano Que fica aquela tela Tipo em segundo plano Muito legal Nossa, muita coisa, velho Interessante Ah, agora ele vai usar Aqui o Destruction All Stars, né Para estar podendo jogar Online com os amigos deles Beleza Mais um cartãozinho Que você vai clicar, ó E aí você já vê Que tem dois amigos jogando E você consegue Praticamente se juntar Muito legal Na party deles Vamos ver aqui Carregou rápido, hein Aqui ele vai passar Rapidamente Até começar a partida Bom, aqui basicamente Ele vai comentar Que ele não tem tempo A jogar, né Então ele vai Basicamente tirar Uma foto aqui, né Caramba, mano As fotos que você tira Aqui, as screenshots Que você tira Dentro do Playstation 5 São em qualidade 4K Top para quem Produz conteúdo Muito legal Agora vamos lá Agora vamos lá Ele vai talvez mudar Para outro jogo Hum Ah, essa aqui é a Home Screen Ok, aqui basicamente Você entra Quando você faz O download de um novo jogo Muito interessante, mano Ah, ele também comentou Que é o seguinte, galera A mídias ali Sei lá Netflix, YouTube Coisas que você tem Vão ficar numa tela Separada Mas exatamente Com aquele Mesmo layout ali Muito legal E ali ele fala Da retrocompatibilidade De jogos de Playstation Que também vai ter Algo parecido Assim Nesse sentido No Playstation 5 Bom, nessa tela Aqui especificamente Você consegue Encomprar algumas novidades Que estão chegando Seja da comunidade De Playstation Dos próprios desenvolvedores Enfim Coisas que estão Em trending Topics aí também Muito legal Aqui nós temos A Aqui ele comenta A respeito Da Playstation O Playstation Store Que está totalmente Integrado no Playstation 5 Não está mais Num separado Por assim dizer Ah, que legal E também na Playstation Store Você pode, claro Estar pesquisando Por jogos do Playstation 5 Mas também pode Estar pesquisando Por jogos do Playstation 4 Que tem retrocompatibilidade Ou seja Do Playstation 4 Para com o Playstation 5 Muito legal Isso tudo através Da nova Playstation Store Bem legal Bom, agora ele vai Vai compartilhar Aquele vídeo ali Ou você pode estar Compartilhando Seja lá No caso ali Por Twitter Ou outras mídias sociais Mas também pode estar Compartilhando diretamente Com algumas pares De amigos de vocês Ah, legal A gente Hum, legal Ali ele comentou Também o seguinte Galera Que você pode estar Em vez de digitar A mensagem Você pode habilitar O microfone Do controle E simplesmente Dizer a mensagem Que aí o Playstation Já vai reconhecer Muito legal Muito, muito legal E aqui está encerrando Agora ele está agradecendo A todo mundo Blá, blá, blá E claro Vai ter mais coisas Mais para frente Com o passar dos dias Que eles vão estar Apresentando a respeito Do Playstation 5 Galera Simplesmente Sensacional Sensacional Estou Hypadíssimo Com o Playstation 5 Hypadíssimo Cara Que sensacional Agora quero ver O Xbox Series X O que eles vão apresentar Também Afinal de contas Estamos aqui Praticamente A menos de Dois Basicamente Um mês E Quarenta dias Vai Cinquenta dias Do lançamento Dos dois consoles Então É a hora Que muita coisa Vai chegar E eu vou trazer Para vocês Tudo aqui Na íntegra Vale lembrar Que falando ainda De Playstation 5 Eu fiz um vídeo Apresentando Os 19 jogos Que estarão disponíveis Já no lançamento Do console Incluindo Claro Vários exclusivos Do Playstation 5 Recomendo bastante Que você assista Eu vou deixar um card Aqui em cima E o link Também na descrição Beleza Então galera Isso aí Forte abraço E a gente se vê Muito em breve No próximo vídeo Fui And from all the games You're following E a gente se vê Tchau.